Márcio Pregado é bom Com feijão melhor Não gostou, põe a sal É o meu sabor No suor da vida Eu me viro com medo Alegria é meu remédio Seguindo o meu plano Tudo sobre mim É só confusão Botando pra quebrar esse mundão Vem comigo Vem comigo Sim, sim, sim Do jeito certo Somos arrebapados Pra sala de estar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Meu nome é Márcio Me chamo Márcio Eu sou de Março Eu sou de Julho Nasci pobretão De bom coração Sou meio estressado Gosto de pregado Pregado é bom Com feijão melhor Com feijão melhor Botando pra quebrar esse mundão Vem comigo Vem comigo Vem comigo Sim, sim, sim Do jeito certo Somos arrebapados Bus Brooks Resolvidados Ppara a sala de estar Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh